Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Luto no Brasil Político, após passar por cirurgia, nos deixa e amigos emociona com a sua partida. A informação da morte do ex-governador foi confirmada pela assessoria de imprensa do político. Ele passou mal durante um exame e uma tomografia constatou um sangramento no cérebro. Ele estava internado desde o dia 19 de agosto na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Sírio-Libanês. Após passar mal e se submeter a uma cirurgia no cérebro, Alberto Goldmann, ex-governador de São Paulo, morre aos 81 anos de idade. Goldmann foi eleito deputado estadual duas vezes, foi governador, foi deputado federal por seis mandatos e ministro dos transportes do governo Itamar Franco. Em 2010, ele era vice-governador de São Paulo e assumiu como governador quando José Serra, PSDB, deixou o cargo para disputar a presidência. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-governador de São Paulo, Albert Goldmann. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado por ver mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música Música